Agora aqui comigo, Fernando Martins, ligado na cidade, Fernando? Qual a notícia? Boa tarde. Sempre, Denise. Boa tarde a você, boa tarde a todos os companheiros que estão ligados aqui no Jornal Jovem Pan. A notícia não é boa, infelizmente, porque seguem as buscas pela policial militar Juliane dos Santos Duarte, de 27 anos, que desapareceu desde quarta-feira à noite, já quase madrugada de quinta-feira, na comunidade de Paraisópolis, na Zona Sul de São Paulo. Ela desapareceu depois de uma situação bastante complicada, em um bar naquela localidade, onde o celular havia desaparecido de uma mesa onde ela estava com outras duas pessoas. Mas quem conta melhor essa história para a gente? Conversei agora há pouco com o Major Emerson Maceira, porta-voz da Polícia Militar, para a gente poder entender o que de fato aconteceu. Porque essa jovem é policial militar há pouco tempo no seu cargo, no serviço da corporação, teria passado o dia na comunidade em uma festa, seguiu para esse bar e onde houve toda essa confusão. A polícia segue na investigação e nós vamos ouvir agora a palavra oficial da corporação. É um caso que tem causado bastante comoção na polícia. A polícia militar está enviando esforços através de várias frentes para tentar localizar o paradeiro dessa policial. Ela tinha acabado de sair de férias, ela trabalhou até terça-feira e saiu de férias e os fatos aconteceram na quarta-feira. Segundo informações que nós conseguimos apurar, ela passou a tarde toda de quarta-feira num churrasco dentro da comunidade de Paraisópolis e depois a festa acabou se estendendo um pouco pela noite, né? E ela saiu da casa de amigos por volta de quatro horas da manhã e foi a um bar com duas amigas que ela tinha acabado de conhecer. E no bar houve um desentendimento pelo desaparecimento, em princípio, de um telefone celular e ela acabou se identificando como policial. E nesse momento, alguém deve ter passado essa informação e quatro indivíduos, quatro criminosos teriam entrado no bar, efetuado disparos, um disparo para o alto e disparos também contra a policial. Vizinhos ouviram aí, acho que três ou quatro disparos de arma de fogo e saíram dali com o corpo dela. Essas são as informações que nos chegaram ao conhecimento. Não temos ainda a confirmação de que os fatos aconteceram exatamente assim. Pois é, Denise. A informação que chegou oficialmente à polícia é essa que o Major Maceira nos conta. Mas o caso ainda é tido como mistério, tanto é que policiais especializados, isso da parte da Polícia Militar, estão atuando nessa situação. O caso foi registrado no 89DP do Portal do Morumbi por uma esposa de um amigo da Policial Militar, quando notaram a falta dela. Ela estava com uma motocicleta, esse veículo não foi encontrado ainda e é preocupante. Agora há pouco houve uma informação de que policiais militares encontraram um corpo enterrado em uma cova rasa na região da favela de Paraisópolis, mas a informação que nos chega, os policiais estão trabalhando nessas buscas, é que esse corpo, no entanto, é de um homem. Então já está quase que totalmente descartada a possibilidade que seja a Policial Militar Juliana dos Santos Duarte e a gente espera realmente que não seja isso, que de fato ela seja encontrada com vida. Mas esses quatro encapuzados entraram no bar, perguntaram quem era a policial e depois disso ela simplesmente desapareceu. É, e se foi mesmo esse procedimento, foi uma coisa assim, é muito arriscado o que ela fez. Se identificar com um policial numa região que é marcada por muita criminalidade, hostil aos policiais, é bastante difícil, né? Pois é, e aí... Mesmo que a pessoa não tenha nenhuma relação com ela, é aquela aversão ao policial, né? E de fato, é uma policial jovem, talvez, no ímpeto de fazer valer a lei, de fazer valer a justiça, pode ter se precipitado nessa situação. Obrigada, Fernando.